O Eric tem 12 anos e está no sexto ano do ensino fundamental. E mesmo com a pouca idade, já conseguiu uma importante conquista para a vida. A medalha de ouro na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA. Eu não esperava, foi um meio que uma surpresa. Eu senti muito orgulho, né? Porque quando a gente conquista alguma coisa, a gente fica feliz. Mas quando um filho conquista, a gente explode a emoção, né? Se o Eric conseguiu se destacar diante de tantos concorrentes, é porque o incentivo que teve fez toda a diferença. Essa prova, ela foi um pouquinho difícil, eu lembro que foi um pouquinho difícil, mas eu dei conta. Eu dei conta de fazer. Para nós foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo muito mais proveitoso. Porque nós pudemos passar para eles vídeos, nós viemos aqui ao Planetário, mostramos para eles algumas fotos, fizemos alguns vídeos. Combinamos uma live de vir aqui com eles, para que eles lá da casa deles pudessem participar. 1.500 estudantes de 48 escolas públicas municipais participaram da última Olimpíada. Por causa da pandemia, desde 2020, a avaliação é feita virtualmente. Estudantes de todas as séries dos ensinos fundamental e médio do país podem participar da Olimpíada. E eles são classificados pela nota obtida na prova escrita. O objetivo da OBA é despertar o interesse dos estudantes pelas áreas da astronomia e astronáutica. O que é isso?